Olá, inscritas e inscritas, mais um vídeo no meu canal e hoje, gente, eu vou gravar, né, jogando o meu rumado Cidade Caótica, que veio hoje, né, gente, então bora lá, né, tá uma jogadinha, foi nesse novo modo, e o Hotzone veio pra ficar. Vai, agora a gente mata, eu vou te matar, vou curar a minha vida aqui, vou matar ela, vou curar a minha vida aqui, agora. A gente tem que aproveitar esse tempo aqui, pra dar o máximo de dano, vai, 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 vai. Não, não usa a última nos prédios. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corre, 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 correr, não, 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 pô, renasce alguém aí, pra me ajudar. é isso colt colt o colt nasceu aqui né vamos ajudar aqui a batalha contra esse dinossauro e esse dá o nome a cruel que oi aa é ontem aqui gente fez ser no ar um a voltar para o lobby agora vamos mais uma né vamos tentar vencer acho que vai ser só essa eu tenho que vencer de você a gente corre que ele vai ficar bravo corre eu cuido aqui eu disse que ia ficar bravo não não pode tá bravo comigo não ele tá bravo comigo gente dinossauro porque dinossauro ele voltou já mano mano ele tá muito apelando não dá não dá pra vencer isso velho ou dá né vai pôde isso isso vai pôde é uma velho é a internet também tá trabalhando o raf o bando na gabarra 4 3 2 1 assim Gente, esse foi o vídeo, deixe o seu like, se inscreve, ative as notificações e fui!